Olá, meninas e meninos! Iniciando mais um videozinho e no vídeo de hoje, lindezas, é da hashtag o outro lado do crochê. Espero muito que vocês gostem, que vocês se animem aí a fazer o seu crochê de acordo aí com a sua realidade, de acordo aí com a sua rotina. E no tema de hoje, de nosso sábado, é peças com flores. Eu aproveitei aqui, ó, que eu precisava fazer uma pronta entrega, então já corri pra produzir essas pecinhas com flores, mas antes aqui de tá mostrando pra vocês certinho, falando o peso, a medida e o preço que eu vou estar vendendo, eu vou falar pra vocês quais são as lindezas aqui que fazem parte dessa hashtag. Guizeli Crochê e Dicas, Negra Atelier, Crochê da Manu, Artesanato da Vilma, Criartes Crochê Natália e Elzinha Rafaela Camargo. Gente, eu tô muito feliz com essa produção, que eu realmente aqui amei o resultado e quero dividir aí com vocês. Mas antes aqui, eu vou... vai rodar a vinheta e eu já venho mostrar essa lindeza aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, antes de eu estar mostrando, eu vou falar pra vocês que essa combinação aqui, gente, é um sucesso. Sempre que eu faço aqui pra minha pronta entrega e graças a Deus é uma venda na certa, vende rapidinho. Se você ainda não fez essa combinação de cores, eu até aconselho você tá fazendo e ver certinho como vai ser esse lançamento aí no seu ateliê. Agora eu vou mostrar cada pecinha aqui. É um kitzinho de banheiro de três pecinhas que eu fiz aqui, porque eu tava apenas com um joguinho de banheiro de três pés. Então, eu precisei tá fazendo mais um pra ficar aqui na minha pronta entrega. E o primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é o tapete. Gente, olha esse detalhe nesse tapete, gente. Que lindo que ficou esse tapete aqui. Eu vou falar aqui a medida, porque eu não tirei ainda a medida desse tapete. E ele ficou aqui na medida de 72 centímetros. Ficou bem grandão. Eu gosto muito de tapete desse tamanho, ó. Por 50 centímetros. Então, 72 centímetros por 50 centímetros. Ficou muito lindo. Aqui eu fiz três carreiras no cru. Uma, duas, três, quatro no salmão. Uma, duas, três, quatro na cor bordô. E esse biquinho de acabamento, que é lá do ateliê da Loren, que eu sou realmente apaixonada por esse barradinho. Então, esse é o nosso tapetinho. A tampinha do vaso. Olha que gracinha que ficou a tampinha do vaso. Ela ficou aqui na medida 56 centímetros por 44 centímetros. Então, ficou um tamanho muito bom. Aqui a nossa redinha bem simples. Já apliquei aqui as pérolas. Olha, gente, que gracinha que ficou, gente. Eu tô amando fazer esse modelinho aqui. Ele é super rapidinho de fazer e bem prático. A próxima pecinha é do pé do vaso. Olha que lindo que ficou esse tapetinho do pé do vaso. Eu achei que ficou bem grandão. Vou até virar aqui pra vocês verem. Olha só que lindo. Eu vou medir daqui até o biquinho de acabamento. Ficou assim, ó. De 47 centímetros por 47 centímetros. E eu vou medir agora aqui do cantinho. 56 centímetros. E aí, beleza. E pra produzir esse kitzinho de três peças, eu gastei aqui, ó, 876 gramas. Depois eu vou deixar aqui na descrição certinho quantos eu gastei de cada pecinha. Só caso você tiver interesse de tá fazendo aqui igualzinho ao meu. Pra ter como base também pra poder produzir o seu joguinho de banheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui desse videozinho mostrando aqui as minhas pecinhas com flores. Que foi esse kit de banheiro de três peças. Que você tem que ser animado aí a fazer o seu crochê. Terminou de assistir aqui o vídeo. Já deixou o joinha. Compartilhou aí no WhatsApp. Eu vou pedir pra você ir no canal das amigas pra ver o que elas produziram aí com as flores. Pecinhas com flores. E o preço que eu vou tá vendendo esse kitzinho aqui de banheiro é no valor de R$95. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigada a você que sempre tá aqui comentando. A você que sempre deixa o joinha. Gratidão a você que sempre tá aqui. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo vídeo.